E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, e com e gostou, empolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, e com e gostou, chamado de amor E ela sentou e gostou, e com e gostou, empolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, e com e gostou, chamado de amor Oi senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Oi senta, 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 vai, ah tu sabe aonde né Senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Oi senta, 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 gostosa E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, e com e gostou, empolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, e com e gostou, chamado de amor E ela sentou e gostou, e com e gostou, empolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, e com e gostou, chamado de amor Oi senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Oi senta, 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 vai, ah tu sabe aonde né Senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Oi senta, 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 gostosa Oi senta, 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 vai, ah tu sabe aonde né Oi senta, 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 vai, ah tu sabe aonde né